Olá, banda DSP 3KBs, galera, vamos apresentar para vocês o sistema DSP funcionando. Isso aqui é um teste sem carga, tá? Só no ambiente elétrico, mas para vocês verem funcionando. Quem não sabe o que é o DSP, é um processador que atua na saída do amplificador, é controlando o nível de distorção que você manda aqui para o sistema. Ele é ajustável em 10%, 5% e 1%, certo? Aqui é a chave seletora, aqui é o ledzinho que indica o limiter dela atuando. Vamos fazer a alteração aqui agora, a gente está trabalhando com 10%. Vamos dar ele para 5%, acabando de fazer a alteração. Percebe que o led já está indicando o limiter atuando. 68% e vamos fazer mais a nova atuação de 1%. Está em 1% atuando, a gente chegou a 65% e 1% de distorção. Luzinho aqui, tá? Lembra novamente, ela não é clipe, ela é a luz do DSP. Então, para quem não conhecia, isso é uma breve explicação de como funciona o sistema DSP do amplificador banda, tá? Isso aqui, nada a ver, o processador está aqui, todo desligado, sem limiter atuando. O limiter que vocês viram atuando, controlando a saída, é o DSP da banda, fechou? Galera, vamos lá, mais um detalhe importante que eu preciso deixar aqui. Esse DSP, tem a opção de você desligar ele também, tá? Nessa tocada aqui, ele estava desligado, a gente estava fazendo o controle ali só pelo processador. O amplificador chegou a 2.849 RMS. Com 1.9 de impedância, ou seja, quase no dobro da impedância dele, né? Deu um pico aí de 2.849 RMS. Um desempenho bacana aí, para um amplificador de 3.000 a 1.9, fechou? Lembrando que a usina é de 200 e uma bateria é de 50. A infiação toda é de 50 milímetros, fechou? Então, essa é a caixona do nosso parceiro Said aí, projetão finalizado. Esse cara é foda, velho, falou que eu nunca na ação, que é desligado. Tá bom, vou levar para o coração, mano. De boa. Fechou, galera? Esse é o projeto, hein? Tá bom, tá bom.